Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Corel i7, terceira geração, 17 polegadas, para ser mais preciso, 17.3 polegadas, completo, com SSD de 512 GB, HD de 1 TB, 16 GB de memória, tela Full HD, que mais que tem? Tem muita coisa, e teclado retroiluminado, e que mais? Ah, e tem processador NVIDIA também, de 2 GB, e vamos lá para o vídeo, sem mais delongas, tem bastante coisa para estar mostrando, então vamos lá. Até já tinha colocado aqui, mas vamos tirar, então vamos lá. Primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá. Ah, tem Subwoofer, peraí, deixa eu só arrumar o foco aqui da câmera. Pronto, agora acho que vai. Arrumei o foco da câmera, então vamos lá. Começando aqui, aqui a gente tem o Windows, está tão pequenininho, o Windows 11 Pro, processador é o Intel Core i7, 3630QM, terceira geração 2.40 com o Turbo Boss, 16 GB de memória, DDR3L, sistema 64 bits. Ele tem um SSD, está aqui, peraí, ele tem um SSD, eu cliquei até duas vezes, de 512 GB mais um HD de 1 TB mais gravador de Blu-ray. E é isso mesmo, sabia que ele veio para substituir o SSD? Ou para substituir o HD de disco, tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD. Então, esperar começar ali, pronto, a carregar o Windows, para vocês verem o quanto é gratificante ter um SSD na máquina. E vejam isso, no cronômetro, não deu nem 10 segundos a máquina, já ligou, inclusive já está até pronto para poder usar. Imagine agora usando ela. Bem pessoal, continuando, tá? Porque essa máquina tem os dois, né? Aqui é um HD externo dentro da máquina, que nem eu falo, está tudo instalado no SSD. Deixa eu arrumar o foco, essa tela Full HD é complicado, o tamanho dela. E vamos lá. Todos os drives estão instalados, está aqui, ó. Tem uma, além da Intel Graphic 4000, tem uma NVIDIA GeForce GT 650M, tá certo? É, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um octa-core digital. O processador de vídeo, tá ali, ó. É um processador de vídeo, olha lá, dedicado de 2GB, tá certo? E, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria, colocando o mouse aqui, ó. Ele já mostra ali o tempo. Se não mostrar o botão direito, configuração de energia e suspensão. E aqui ele vai mostrar até com a seguinte frase, ó. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, depende sempre do uso do aparelho. E como esse aparelho, já falei ali, ele tem uma tela Full HD. Tá aqui, ó, 1920x1080. Então, vamos para o vídeo em Full HD. Vamos para o vídeo de sempre ali, porque eu estou ansioso para ver nessa tela de 17 com subwoofer. Estão apagando a luz. Vou pular aqui a propaganda. Então, vamos lá, pulando a propaganda. Olha, achei uma aqui, Itália. Vamos ver se está aqui da Itália? Então, vamos lá. Opa, já começou o vídeo. Então, tela cheia. Não está em Full HD ainda. Vou mudar aqui. Olha como é meio embaçado, né? Está em 360 também. Agora, vamos para Full HD. Olha o ganho. Nossa Senhora. É muita diferença, né? Muita diferença mesmo. Deixa eu pegar uma imagem aqui, bem florida. Olha esse daqui, ó. Nossa, dá para ver a formiga andando ali no telhado. É impressionante a resolução. Deixando para trás, deixa eu até voltar lá no vídeo que eu ia ver antes, que eu acho que aquilo lá é mais bonito. Ah, agora sim. Isso daqui é mais bonito, porque tem mais contraste, né? Parece que as cores são mais vivas. Olha isso. Nem vou me empolgar muito, só passando uns pedaços. Olha isso. E mais o tecladinho ali iluminado, né? Então, parar de se empolgar. Vamos lá para ver o visual do aparelho. A parte interna dele, ó, está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhada no vídeo. Diferentemente de foto, que eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Eu noto que o teclado está até com plástico já saindo. O teclado original, se achar feio, só puxar, ele já sai, já não gruda mais. Tem nada que eu possa estar destacando aqui a parte de dentro, a parte de fora. Ah, essa tampa aqui eu não vou tirar ela, porque eu não consigo colocar com a mola. Ela tem uma travinha aqui, ó. Essa tampa aqui, ela sai, tá? Mas também, está bem conservada. Aqui é uma sobretampa, né? Na verdade, não é nem a tampa dele, é uma capa. Apertando aqui, você vai ver que a capa sai. E vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada de cabo de rede, USB 3.0. Gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido, USB 3.0 HDMI. E VGA, entrada da fonte. E está aqui a descrição do aparelho, ó. E tem o subwoofer também. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo. Se você gostou do aparelho, entra em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E lembre-se que somente aqui, você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É simples, fácil, só mandar um print, confirma que está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, senão também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.